É pra ir comendo mesmo, eu vou comer. Meu, bom, hein? Bom? Muito bom. Vou abrir aqui também, fácil de abrir. Quer provar? Dá tudo aqui, dá tudo. Ô, louco. Ô, louco. Já comei, já comei. Vamos lá? Vamos lá. 3, 2, 1. Fala, galera, beleza? Estou aqui no escritório da Decathlon LAR Center. Muito obrigado, pessoal, da Decathlon LAR Center, por ceder este espaço para entrevistar este cara aqui. Beleza, Denis? Tranquilo. Certo? Você é instrutor de tênis, é isso? Sim, já trabalho com tênis há mais de 10 anos. Sou formado em educação física e fundei essa AS Tênis, que tem essa proposta de levar o tênis para mais próximo dos atletas, né? Explica um pouquinho sobre a AS Tênis. Então, a AS Tênis a gente fundou com a missão de aproximar o tênis do atleta. Pelo menos para nesse primeiro momento, né? Ao invés do atleta sair da casa dele e ir para um clube de tênis e tal, a gente tenta entrar no condomínio dele com tênis, entrar na escola dele, apresentar o tênis. Isso facilita na popularização do esporte, na massificação do esporte. E depois que amar o esporte, aí eles vão para qualquer lugar, né? Com certeza. Eu já entendeu um pouquinho... Pera, é que não pode falar de boca cheia, né? É. Nossa, é bom isso, hein? Sequinho. E aí vocês cedem também raquetes, bolinhas também para essa garotada que está iniciando? É, a gente leva o material, né? O material portátil, até essas quadras que às vezes não são nem quadras tradicionais de tênis. São quadras poliesportivas, são espaços, comode, né? Algumas redes. E a gente coloca a criançada para jogar, para ter já essa experiência com a raquete, com a bolinha e se apaixonar pelo esporte, né? E tem muitas crianças que já se apaixonaram pelo esporte. Ah, graças a Deus, isso vem dando muito certo. São essas crianças que amanhã vão estar aí talvez sendo os próximos Gustavo Skirten, Maria Esther Bueno, próximos jogadores de tênis, tanto profissionais como amadores, né? Usar o tênis para ser o seu esporte de promoção de saúde, enfim. André, como é que você vê o tênis, assim, de uma maneira geral? Você entende que é uma ferramenta de educação que pode, de alguma maneira, fazer com que essas crianças, elas adquiram essa vida saudável? Tanto essa vida saudável, quanto a educação. O tênis é um esporte que tem alguns valores intrínsecos ali embutidos, que são bem interessantes para a promoção de valor, para fazer com que eles se tornem atletas, mas também cidadãos, que consigam conviver bem em sociedade. A gente vê que muitos professores de educação física usam o esporte para promover valores, para promover a educação. Porém, é interessante que você vê no tênis alguns adendos. Às vezes, o pessoal joga no clube, às vezes o pessoal joga em parque público e não tem um professor de educação física. E mesmo assim, já faz parte do costume, da cultura do esporte, por exemplo, terminar o jogo e cumprimentar o seu adversário. Isso aí é uma atitude muito legal, que desde criança ela já vai entendendo que na vida a gente não pode encarar as pessoas como adversário. Como adversário não, como inimigo. E sim, saber que o adversário é fundamental para a sua evolução, é fundamental para que o jogo continue. Algumas propostas que o tênis tem, alguns valores que o tênis traz, é independente se tem um professor de educação física ali. Já está dentro da cultura do esporte. Já está dentro da cultura da educação que o esporte tem. Honestidade, lealdade. Você vê jogos de tênis assim, competitivo, né? Challenger. O pessoal que está jogando para ser profissional, que não tem nem juiz na quadra, Denis. É um juiz geral. Então, eles mesmos têm que conversar para chegar num acordo, se aquela bola foi boa, se aquela bola não foi boa. Vamos voltar o ponto? Pô, isso é muito legal, né? Legal. Boa, bastante legal. É difícil você ver isso no esporte de uma maneira geral, né? Sempre tem que ter um árbitro, porque é esse cara que vai dar, digamos assim, uma ordem para todos os competidores ali do esporte. E o que você está dizendo é muito legal, porque eles se policiam para o andamento do próprio esporte, né? Isso é maravilhoso. E assim, eu amo futebol. Quando eu era menor, Denis, jogava lá num clube, numa escola de futebol, e aí vi que o lateral não foi meu, né? A bola bateu em mim e saiu, e fui, voltei lá para o treinador e ele falou assim, Pega o lateral, pega e cobra o lateral, mas não foi meu o lateral, mas meu, cobra o lateral, quem tem que falar isso é o juiz. No tênis não tem isso. O cara que faz isso no futebol é malicioso, né? Tem uma malandragem, né? E isso tem uma conotação positiva até no futebol, esse cara que é mais malandro. No tênis é negativo. O cara que rouba a bola ali, que fala que a bola foi fora, sendo que a bola foi boa, ele é desonesto. Não é legal, não faz parte da cultura do esporte aceitar isso. Se o esporte está lá fomentando que você tem que roubar, você tem que ser malandro, tem que ser malicioso, o cara vai trazer isso para a vida, né? Ele vai canalizar aquilo que ele faz no esporte e usar para a vida. Tanto que a própria psicologia usa o tênis como uma maneira de diagnosticar esses desvios de personalidade, né? Ah, é? É, porque o cara que rouba no tênis, é aquele que, sei lá, está com medo lá, ele vai e rouba a bola. É o cara que vai fazer isso na vida também, quando tiver a primeira oportunidade. O calo apertou, ele vai e opa, deixa eu tirar vantagem porque eu não estou conseguindo lidar bem sozinho. Então assim, é bem incentivado para que isso não aconteça no tênis, né? A cultura do esporte não permite isso. Então, baseado nesses valores que você apresentou, sobre honestidade e tudo mais, que você vê dentro do esporte, como que você, professor de educação física, aplica isso para a criançada? Primeiro, os valores intrínsecos do tênis já acontecem, é aquilo que eu expliquei. Mas também o feedback do professor é fundamental, né? Com certeza. O professor está ali, sempre falando sobre o ser honesto, ele mesmo promover ali algumas atividades que fomentem essa proposta da honestidade, da lealdade, do companheirismo, isso é fundamental. Tanto que eu amo o método que nós falaremos no próximo vídeo. A gente vai falar melhor, assim, de conseguir alcançar esses valores coletivos, mesmo o tênis, a princípio, sendo um esporte individual. Apesar de ter dupla, né? Mas ele é mais conhecido como um esporte individual. Então assim, como alcançar esses valores coletivos? Através do método dá, garanto. O tênis, ele é um esporte maravilhoso, encantador. Além de ser muito motivante, de ser um esporte que é gostoso de jogar, traz, assim, essa proposta dos valores, assim, dessa condição moral, que infelizmente nosso esporte de cultura não tem, né? É, tá difícil. Acabamos então a primeira parte deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe aí com os amigos. Aproveita, se inscreva no canal e acompanhe aqui as redes sociais, que vão estar girando aqui. Aliás, inclusive, gostaria de saber qual que é as redes sociais da AST. Ah, legal. Instagram, astênis__sports e Facebook, astênis.com.br. Show! Então, gente, muito obrigado. O bate-papo vai continuar no próximo vídeo. Tá bom? A gente vai falar sobre metodologia, né? Sim, metodologia, o método Plants tem, que eu vou apresentar para vocês também. Show de bola! Valeu! Muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau!